O decreto de calamidade pública do município de Porto Velho foi prorrogado até dia 23 de abril. Mas se o prefeito entender necessário, essa data pode ser prorrogada. Muitas proibições foram mantidas, como por exemplo, o trabalho dos mototaxistas. Mas surgiram outras condições também, tudo para evitar a propagação e contaminação de pessoas pelo novo coronavírus. Condicionantes essas que passam a ter restrições de acesso, onde as pessoas deverão se apresentar com a máscara de proteção. Isso mesmo, esses comércios, supermercados e locais onde você precisar ir para fazer algum tipo de compra, é preciso usar a máscara. Pelo decreto, permanece a proibição de trânsito e aglomeração de pessoas em locais públicos, como praças e até mesmo em ambientes onde são os condomínios, reservados para convivência social. Esses locais estão proibidos e as pessoas não fazem a menor ideia do quanto é perigoso. Só no espaço alternativo, dos casos confirmados, dois estiveram recentemente por lá. Das duas vítimas, de duas pessoas que se apresentaram com positivo do coronavírus, nesses últimos dois dias, eles faziam caminhadas, faziam atividade física aqui no espaço alternativo. Então a preocupação do prefeito é justamente manter a saúde da população. Os shoppings, cinemas, galerias de lojas estão proibidos de abrir. Balneários e clubes também devem permanecer fechados. Quanto à administração municipal, só é permitido o atendimento ao público com serviços essenciais. Os demais servidores trabalham em regime home office, ou seja, trabalham em casa. Mas não se engane, caso ache que eles não estão trabalhando. Foram estabelecidas regras para que esses servidores, inclusive, não deixem o município. E caso alguém descumpra, sofrerá punição administrativa.